Caralho! Que tipo de homem é o senhor que consegue atear fogo sem uma pedaneira ou material inflamado? Sou um mago. E poderia me dizer o seu nome? Alguns me chamam de... Tim. Precisamos encontrar o cálice sagrado. Eu posso ajudar a encontrar o cálice sagrado. Siga-me. Mas sigam só se forem homens destimidos, pois a entrada da caverna é vichada por uma criatura tão vil, tão cruel, que nenhum homem que a enfrentou sobreviveu. Ossos de cinquenta homens estão amontoados em sua toca. Então, bravos cavaleiros, se suspeitam de sua coragem ou força, não deem mais nenhum passo, porque a morte os espera com dentes horrendos e afiados assim.